tem como ganhar 30 mil reais todos os meses tem é muito fácil sou Rogério Evaristo criador do curso venda milionária nesse curso você aprende como ter uma renda e na faixa de 30 mil reais todos os meses claro vai depender de vocês tem gente que ganha muito mais como tem gente que ganha um pouco menos tem gente ganha um milhão por mês nesse sistema é um sistema bom e são vendas online onde o mercado é enorme tem lugar para todo mundo o que vocês vão aprender nesse curso é fazer um e-book para vender na internet fazer o site e cadastrar plataforma é muito fácil vocês vão aprender no curso ensino passo a passo no vão olhar no vídeo como é que se faz são são as vídeo aulas onde vocês vão olhar e vão aprender como é que faz o e-book como é que faz o site e como é que cadastra na plataforma se vocês não sabem fazer vocês vão aprender aí você já vão ter um produto para vender na internet com o site com uma plataforma de de vendas tudo certinho e para deixar bem claro tá pessoal isso tudo que vocês vão aprender o site ele não tem custo nenhum vocês vão aprender fazer um site num lugar já que é grátis vocês não vão ter gasto com um site e o e-book vocês não vão ter gasto se não ter gasto para fazer nada vocês só vão ter que fazer o meu curso tá o resto vocês não vão precisar gastar mais nada quando eu comecei a vender ebook na internet eu fiz um e-book que era foi clareador dental né fiz uma receita de clareador dental para vender a nove nove a 15 reais hoje eu vendo a 9 90 mas eu comecei vendendo a 15 reais e eu achei legal porque começou a vender entrou bastante de gente para vender o meu curso e daí eu fui fazendo mais comecei a fazer curso com vídeo aulas curso de formas de silicone curso de vasos para a vida suculenta curso de como fazer um hormônio vegetal então um produto virtual às vezes tu não precisa saber sobre ele mas pode estudar na internet e ensinar para alguém através de um e-book de uma vídeo aula então se tu tem algum dom ou sabe fazer alguma coisa que tu pode ensinar para alguém pode transformar isso num e-book e vender na internet para o brasil inteiro e o brasil inteiro é muito grande saindo da muitas vendas né entra muita gente vendendo teu produto na plataforma ela tem um sistema onde entra vendedores que pegam o teu curso para vender tu define uma comissão para o vendedor ele entra ele pega e começa a vender tu recebe automaticamente sem fazer nada tá dormindo tá recebendo então hoje em dia só não ganha dinheiro quem não quer porque a internet ela tem um mercado gigantesco para todo mundo né e nesse meu curso aqui vocês aprendem a como ganhar dinheiro em casa trabalhando na internet fazendo as vendas de vocês um produto que vocês não preciso tem estoque que isso é muito importante se alguém hoje comprar 200 vezes o curso vocês ele é enviado automaticamente você não precisa fazer nada é automático você só recebe vocês vão ter só o trabalho de fazer o e-book botar na plataforma e no site que isso eu vou ensinar tudo pra vocês como fazer o site o e-book e cadastrar na plataforma e depois é só receber então é uma coisa muito bacana espero que você se dedique em isso aí pelo menos uma semana em olhar o curso fazer um e-book já tem uma renda mensal vocês não vão precisar ter patrão com certeza dentro deve estar se pensando assim vá mas que produto virtual vou fazer um e-book de produto virtual que é um infoproduto né não pode saber fazer brigadeiro pode fazer um e-book de receitas de brigadeiro pode saber fazer uma horta em casa pode fazer um e-book de como fazer uma horta perfeita a pessoa sabe a emagrecer ou já fez um sistema que emagreceu ensina para as outras pessoas como emagrecer receita fitness como arrumar uma casa eu já vi gente que fez um e-book de como arrumar casa e ganhou muito dinheiro então qualquer coisa artesanato a eu sei fazer pintura em gesso sei fazer pintura em mdf eu sei fazer um artesanato com um palito de não sei o que tudo isso pode transformar em uma em um e-book ou vídeo aulas e ensinar para alguém que alguém vai pagar pagar pra aprender a fazer uma uma aula com mais completinha né ea pessoa vai vai pagar para ter acesso isso vai ficar pronto pra 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 sempre que vai ter o trabalho de fazer uma vez só e vai fazer várias vendas através dessa aula o meu primeiro book que eu lancei foi o clareador dental e hormônio vegetal eles me renderam na faixa de mil e 500 reais no primeiro mês hoje eu tenho mais cursos né tenho esse que vocês estão olhando tenho como fazer forma de silicone como fazer vaso de suculenta esses cursos hoje me rendem mais ou menos uns 30 mil por mês até o momento que eu fiz esse vídeo né pode ser que hoje estão olhando já esteja me rendendo mais mas é uma coisa muito promissora espero que vocês entendam o que eu falei e acessem e faça o curso e vão ter todo o meu apoio vocês não preciso ficar limitado a um valor vocês vão aprender uma técnica que que gera aí pra mim hoje mil 30 mil reais por mês mas tem gente que faz a mesma coisa que eu que ganha um milhão no mês que ganha 10 mil no mês que ganha 500 mil no mês então isso tudo vai depender do produto que você tiver para vender do tipo de ebook que você tiver do tipo de coisa que vocês estão ensinando do segmento que vocês estão ensinando como eu eu faço seis meses que mexo com isso hoje eu tenho uma renda aí de uns 30 mil mas tem cara que mexe aí há três quatro anos que com certeza eu já conheço até de sua amigo instagram e facebook a gente se conhece que ganha 500 mil um milhão todo mês vendendo cursos e ebooks na internet então é um negócio bem promissor e pode mudar a vida de muita gente né tu não precisa ficar limitado naquilo ali quanto mais custo tiver para vender mais a tua renda vai aumentar com certeza em algum lugar aqui do lado em cima embaixo deve ter o meu canal no youtube meu instagram meu facebook é whatsapp então vocês entram aí tem acesso se daqui a pouco não precisar de ajuda hoje amanhã precisar de ajuda vocês me chamam ali que eu vou ajudar para fazer todo o marketing na internet que tem o tráfego pago tem o tráfego grátis né isso tudo a gente pode ajudar vocês a fazer depois que você estiver pronto o ebook de vocês para vender chama ali ou como é que eu faço o tráfego pago como é que eu faço tráfego grátis é uma coisa bem fácil se não pesquisar na internet descobrir não precisa me chamar beleza se não me chama ali eu ajudo tá bom um abraço e conto com vocês